Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o tema Avanço de Sinal. Começando com essa primeira cena onde o sinal já está fechado faz uma eternidade e a Kombi resolve passar sem mais nem menos. Já na cena seguinte eu vou parafrasear o nosso amigo Guilherme Aljazeera mostrando o piloto de firma aí furando o sinal. E muitas vezes não é apenas um filho da puta que fura o sinal, são vários. Como nesse caso aqui, vocês vão ver que entra um furando o sinal, entra uma moto na rua que o sinal estava aberto, depois entra outro furando o sinal, eles estão fazendo um zíper ali, não precisam de sinaleiro, eles são superiores. E tem alguns lugares em que a furada de sinal é clássica, a esquina da Martinha Afonso com a Fernando Moreira é uma delas. Eu vou deixar essa cena correr com o áudio original, desfrutem amigos. O que esse mileto está fazendo ali, velho? Algo bem ruim que eu tenho visto com certa frequência ultimamente é a furada de sinal consciente, onde o cidadão avalia a situação e pensa que furar o sinal não vai ter problema nenhum. Por exemplo, nessa ponte ali em Morretes, tem espaço para apenas um veículo. Como vocês podem ver, o sinal estava verde para mim, ou seja, só vai ou só volta. Então tem um sinal. Se tiver carro indo, não pode ter ninguém voltando e vice-versa. Ocorrem também situações curiosas, como o cidadão que olha o sinal de pedestres e quando o sinal de pedestre abre, ele arranca. Esse pelo menos percebeu a tempo a cagada que ia fazendo e deu tempo dele parar. Em Curitiba, furar sinal de madrugada já é comum, mas em São Paulo isso é ainda mais comum, como esses dois idiotas ali à direita vão furando. Aí eu paro no sinal, porque eu não furo o sinal, afinal de contas. Ali na frente tem uma área destinada para motos, pois afinal de contas elas são mais ágeis do que os carros, então elas param na frente em São Paulo. E ali, à esquerda, o motoboy sobre quatro rodas parou na área destinada a ele, afinal. Só que não. Nessa cena aqui, eu até dou um desconto, porque isso era de madrugada, era por volta de umas quatro da manhã. Então é normal as pessoas furarem sinal a essa hora. Só que, porra, se você vai furar o sinal, fure e fique na sua faixa. Não se enfie na frente de quem está vindo pela outra rua. Tinha que ser uma caminhonete. E para finalizar esse vídeo, amigos, a cena mais cagada de todas. Esse C3 aí à frente já começou virando sem dar a seta ali na esquina. Acompanhe a saga. Esse aí, sozinho, conseguiu fazer um combo e tanto. Parabéns, campeão. Um abraço, meus amigos. Inscrevam-se no canal Órfãos do Sinal Vermelho. Está gravadinho. Está gravadinho.